A Ciena foi à vila, que recebeu pelo santado. A Ciena, a Ciena foi à vila, que recebeu pelo santado. Coitadinha da perdida, isto é que são os trabalhos. Coitadinha da perdida, isto é que são os trabalhos. A Ciena, a Ciena, diz que tem, se ela 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 tem. O pau, oi, o macalinha, cada ciena comer. 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 A Ciena, a Ciena, diz que tem, se ela 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 tem, se Amém. 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 Amém.